Como é que é a malta do aço? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. O poledezinho com os cá ficou com o marulho mesmo à maneira. Ora, acabámos de entrar aqui na ponte da Alemanha, como vocês conhecem. E onde é que eu estou a ir? Eu estou a ir ter com o rapaz da FBT Pneus, vou à FBT Pneus novamente e vou fazer uma coisa que eu preciso e vou fazer uma coisa que eu gosto bastante de fazer que é eu patrocinar quem me patrocina, certo? Eu já fiz isto em alguns vídeos, já fiz isto sem ter vídeos mas agora eu vou precisar, eu preciso ir à FBT Pneus porque, como eu vos tinha dito na altura que fui lá meter pneus, para a malta apoiar estas empresas que apoia nós youtubers. Eu, neste caso, o homem já patrocinou duas vezes pneus para o campo. E eu agora preciso de pneus para o Toledo e em vez de ir comprar ao outro lado vou comprar ao homem. Mandei-lhe uma mensagenzinha, eu vi lá um pneuzinho bacana, já vamos ver qual. Lembrando que isto é um carro para fazer quilóbitos, não é um carro para andar no autódromo. E estou a ir até com ele para fazer aqui a montagem de quatro pneus. Como eu também sei que ele precisa de uma panela, que ele está sempre a fazer carros, não é? Vocês já viram nos outros vídeos, ele tem projetos dele. E eu, pá, uma panela Varex fica bem em qualquer projeto. Eu agora consigo vender as panelas a bom preço e vou fazer questão de lhe oferecer aqui esta panela ao homem para o homem meter no projeto que ele quiser, fazer o que quiser. É uma prenda minha para ele em forma de agradecimento, todo o apoio que ele tem dado aqui no canal. Vocês esta panela ainda não viram, eu fiz questão de trazer uma panela relativamente nova para que vocês possam ver a panela e ele também possa ter uma coisa diferente. Voltando aqui aos pneus, se vocês acompanharam o vídeo da última instalação de pneus que eu fiz eu tinha dito que ia conseguir fazer 80 mil quilómetros com estes pneus, os novos. Não consegui. Eu meti os pneus aos 520 mil, sensivelmente, tenho 595, mais coisa menos coisa. Andamos aqui nos 60 e poucos mil quilómetros. Eu fazia pelo menos mais 10 mil. Se eu não tivesse sido buro e quando rebaixei o carro, não alinhei a direção, não ajustei os câmaras, não fiz nada. Ou seja, o que é que aconteceu? As rodas abriram, aquele bocadinho, pouco, não é? Mas é suficiente para me gastar o pneu por dentro. Os de trás, eu creio que ainda fizesse 5, 7, acho que para a meia fazia mais 10 mil. Ia fazer aí 70 mil quilómetros, já não é nada mau. Agora, aos da frente, vocês já vão ver, eu já tenho as resturas de fora. Já estão a esquecer isto de fora. Bem, vocês fiquem por aí, que eu estou a ir lá ao home, vamos mostrar a panela, vamos ver o estado destes pneus e vamos montar 4 pneus novos. E já sei que vocês estão a dizer, é isso, 70 mil quilómetros com os pneus. Sim, mas friends, eu ando sempre em estrada, sempre, 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 sempre em 120, sempre em estrada, isto nem pneus gasta. Vai, fiquem por aí, que a gente está a ir a FBT Paneus. Até já! Bem pessoal, já estamos aqui com o homem da FBT Paneus, todos devidamente mascarados. Como é que se eu? És do carnaval. Olha, vamos meter agora, já temos aqui uma faca para fazermos um unboxing. que eu trouxe uma VM K11 350, esta eu nunca apresentei, vais tu fazer o unboxing, que eu nunca filmei esta lá. Mas antes de irmos aqui à panela, vamos meter o quê ali no tulete? Vamos montar 4 pneus na Canos, 225-45-17, AS2, tem uma boa referência a nível de... Pá, isto para chovear, meu! É, ah, é top! É? Para chovear! Eu já experimentei, pá, não tenho razão de queixo, mas foi muito bom. Não, eu lembrando, eu disse aqui ao homem que eu queria uns pneus para andar em estrada, neste momento, para fazer curvas. Sim, mas num compromisso, num compromisso de para andar e para ter alguma segurança, para ter uma coisa... A gente tinha ali os Sport Contact 5, eu tinha os Sport Contact 5, fizeram 60 mil quilómetros, eles faziam mais. Boa, boa! Se eu tivesse alinhado na direção contra a abaixo, saiu o cano, nós tínhamos feito mais. A gente está agora tratando disso tudo. Esqueci-me! Mas, qual é a ideia deste deus? Tu, acho que 60 mil é bué da quilómetros, não é? É demasiado! É bué! É demasiado! Para vocês verem, dizem que eu sou acelera, meu! 60 mil quilómetros de deus deus! Parece um velho, anda! Parece um velho de vagarilha, ali, só! Talento do velho! Talento do velho! Olha, e agora vais tu fazer aqui, o unboxing desta panela, que eu trouxe-te uma panela. É isso, temos aqui uma bancária e tudo! Que espetáculo! Temos aqui uma bancária e tudo! Trouxe-te aqui uma panela. É a minha vez de te oferecer algo! Obrigado! Estamos um pelos outros! Não é nada! Vamos lá ver! Esta é à macho! Eu sei que andas a fazer uns carros à macho! Olha, até existe já uma abraçadeira que quase certeza não vais usar! Que eu não usei em nenhuma delas! Ponho sempre os suportes normais! E depois temos aqui uma panela à macho! Já! 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 Isso é o sistema de comando! É a parte elétrica! Os dois comandos! Para ligarmos ao esquerdo! Eu por norma corto! Caso depois há aquela malta que não gosta de fazer aquelas ligaceiras! Eu por norma corto e faço direto! Olha aqui quase certeza que vais ter que mudar as pilhas! Porque os homens mandam isto já com pilha e as pilhas gastam! Já gastam-se aqui dentro! Mas pronto! De qualquer maneira montas! Por ver! Estás a pensar a meter isto onde? Naquele? No escorte! No escorte! Provavelmente! Provavelmente! Provavelmente será uma boa! Tinha pensado de pôr no R6Z naquela R6Z que a gente... Sim! A junta veio toda dobrada! A junta vem já o outro! Exato! Tem uma varete de perreco! Já com um carro! Assim com um pulmãozinho bom! Sim! Esse já tem que ter peitaça! Tem ali a valvulzinha! Lá dentro! Olha lá o tamanho daquela porcaria! Não! Não! E esta é daquelas que podes abrir e fechar as vezes quiseres! Não se estraga! Não se estraga! Ouve! Andou no meu Cup Track Day! Portanto sei! Não! Está aqui! Melhor que valvulzinha umidade não tem! Mas pronto! Essa é uma prenda! Agora é a minha vez para oferecer! É para ti! Toma lá! Muito obrigado! E agora vamos meter... Vamos meter pneus! No torrezo! Tchau! 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 Tchau, tchau. Bem pessoal, já temos aqui dois exemplos, temos aqui um pneu de trás que tem este desgaste, já estava no limite, mas se eu tivesse alinhado ainda fazia mais 10 mil, isso era garantido. Agora o da frente, é que já está mesmo com os arames de fora, isto é que se chama, como se diz literalmente, os pneus estão nas lonas, é ou não é? Os pneus estão literalmente nas lonas e nos arames. Este pneuzinho já tem aqui a costura toda, toda desgraçada. Agora sim, já estão aqui os quatro pneus de fora e como o rapaz aqui estava a dizer, este ainda está pior que o outro. Temos aqui os dois pneus da frente, completamente lixados e os dois pneus de trás, também já estava aqui a querer levantar a lona. Resumindo, resumindo, os pneus foram usados, como é para usar? Até à última! Agora, saem estes quatro, velhos, velhíssimos, e entram aqui estes quatro novos Nankang. Lembrando, saímos aqui dos Continental, cinco, vamos usar agora os Nankang AS2. Pá, agora, pelo menos 60 mil vão ter que fazer, no mínimo. Se aqueles fizeram 60, estes vão ter que cumprir também os 60. Vamos lá desmontar isto. Tchau, tchau! bem me fala e está feito, já temos aqui 4 rodados aqui novos, mais uma vez metidos aqui na FBT Pneus agora, agora é que eu quero ver se isto faz mais de 60 mil quilómetros, uma frente, lembra aqui a malta onde é que isto é para a malta vir cá, isto é no Forte da Casa, na rua 1º de Dezembro, é forte, a ver 24 sobre 24 horas, menos hoje, mais domingo, e se quiserem pneus, ou linha menos, escapos, onde é que faz escapos, essas coisas todas, mecânica, fazemos tudo, mecânica, malta badajada, venham aqui que o homem trabalha bem, olha aqui os pneuzinhos à patrão, e olha, da minha parte de espécie, ele também, gás, gás, fica bem malta, grande abraço. Malta do aço, a título de finalização do vídeo, vocês viram o estado que estavam aqueles pneus, deixem-me dar-vos um conselho, não usem pneus assim, até ao limite dos limites dos limites, vejam o que eu fiz, mas não faço o que eu faço, é o conselho que eu vos posso deixar, e deem uma vista de olhos sempre no alinhamento, foi coisa que eu também não fiz, esqueci-me, sei dessas coisas, mas a gente parece que quanto mais chave, mais burros fica, e esqueci-me completamente, só queria vos deixar um conselho, não deixem os pneus ir assim até ao limite, porque é perigoso, pode arrebentar, e pronto, essa é a verdade, mas, eu sou um conselho, não sei o que é o gajo da turra, é até não dá mais, é forreta, é aquele chamado forreta, é verdade esse, é o forreta, mas, se precisarem de pneus, mais uma vez aconselho aqui a malta da FPT Pneus, além de terem uns preços bacanos, ainda, se vocês disserem que vão daqui do canal do Yuri, ainda vos faz um desconto bacano, malta top, dá para ter aquela conversa de carros que é sempre saudável, sempre porreira, e pá, eu acho que a malta, se puder ajudar quem nos ajuda, porque não, não é? Porque não, eu faço questão de fazer isso sempre que posso, e, se vos conseguir aconselhar a fazer isso, a vocês irem à malta que apoia os canais, não só o meu, se vocês assistirem a outro canal que empresas os apoiam, se forem dessa zona, vão lá, vão lá, apoiar quem nos apoia, seja o meu canal, seja outro, qualquer canal de carros, é o conselho que eu vos dou, é o pedido que eu vos faço, e, assim, me dispenso, com um grande abraço, e um grande, uma terceirazinha, e um grande agacho, tchau pessoal, muito obrigado!